Você já participou de uma novena? Sabe o que é uma novena? Sabe como fazer uma novena? Participar de uma novena? Aliás, novena é um ato de fé ou é superstição? Quer saber um pouco de tudo isso? Fica aqui. Ó, o chá com o padre Pedro começou. O chá com o padre Pedro começou e nós estamos conversando hoje sobre o quê? Novena. Nossa, padre, mas novena? Por que deste assunto? Ora, para muitas pessoas isto ainda é uma dúvida. É superstição? Funciona ou não funciona? Dá certo ou não dá certo? Por que fazer uma novena? Bom, agora, para a gente conversar sobre este tema, nada melhor do que um chazinho de rosas. Eu preparei um chazinho delicioso de rosas brancas, para a gente poder se deliciar durante este nosso programa. E, aliás, vai ser um programão, viu? E, aliás, você vai ver. Muito bem. Oh, que coisa deliciosa, além de cheirosa. Vamos lá. Primeira coisa. Esta situação de novena começa como? De que jeito? De onde? Olha, vocês desculpem, porque está um calor danado aqui, viu? Eu estou suando em bicas aqui, mas não tem problema, não, né? Olha, eu vou começar a explicar essa situação com a leitura de um texto bíblico, que é para a gente entender bem isso. É do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo primeiro, logo do livro. Após sua paixão, Jesus apresentou-se com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. Aí, no versículo quarto do capítulo primeiro dos Atos, diz assim. Um dia, estando à mesa com eles, mandou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperasse que se cumprisse a promessa do Pai. Aquela, disse ele, que ouvisteis de minha boca, porque João batizou com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados dentro de poucos dias. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Presta atenção. Depois dessas palavras, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o escondeu a seus olhos. Então, é aqui onde aparece a novena. Então, voltaram para Jerusalém. Subiram para a sala de cima. Todos perseveravam, unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Pois é, aí eles ficaram nove dias, até que a vinda do Espírito Santo chegasse. E aí onde está a origem da nossa famosa novena. Meu Deus, eu fui escolher um lugar aqui no sol. Ave Maria, mas tá bom, né? Sozinho também é de Deus. Então, é isso aí, gente. A gente não inventou a novena, não. A gente apenas foi para frente com ela. Do mesmo modo como os apóstolos de Jesus, junto com Maria Santíssima, ficaram ali nove dias rezando, nós também fazemos nove dias de orações, por algum motivo, algumas coisas que nós vamos ver hoje. Então, é importante que a gente entenda, todos perseveravam, unânimes na oração. Então, esta perseverança é uma das situações em que na novena é fundamental, porque é necessário fazer os nove dias direitinho. Aí, a tradição da igreja depois organiza, estrutura os tipos diferentes de novenas, mas todas com uma mesma identidade. E aí, qual é essa identidade? O que é que tem uma novena? Primeira coisa, rezar. Novena é para rezar. Novena é para nos conectarmos com Deus. Depois, estar juntos, unindo-se a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Maria, aos anjos, aos santos. Esta conexão é fundamental. Não rezamos sós. Por isso que a gente faz uma novena para determinado santo, ou fazemos uma novena para Nossa Senhora, para que juntos possamos nos conectar a Deus. Depois, outra coisa que é importante, perseverar, iniciar e não parar. Depois, ter fé e pedir e agradecer. Não esquecer de que quando você faz uma novena, muitas vezes você não faz uma novena só para pedir, você também pode fazer uma novena de gratidão. Vocês estão ouvindo as pancadas aí, né, gente? O meu vizinho está refazendo o telhado dele. E aí o dia inteiro fica assim. Eu tenho que gravar? Grava assim mesmo, com as pancadas, né? Tem jeito, não. Agora, como participar de uma novena? Primeira coisa importante. Por favor, procure estar em estado de graça. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Se puder, faça uma boa confissão. Esteja em estado de graça. Afinal de contas, você vai se conectar com Deus. E essa conexão, se você não está em estado de graça, como é que fica ela? Não é? Então, isso daí. Depois, agora, vai depender da novena, né, de como você vai participar. A igreja oferece vários tipos de estruturas de novena, com orações e com uma estrutura pré-estabelecida. Você vai participar, por exemplo, de uma novena na igreja. A novena do padroeiro, a novena do Pentecostes, a novena do Natal, enfim, qualquer novena. Então, normalmente, na igreja tem uma estrutura. Você tem o terço, depois você tem a novena em si, depois você tem a celebração da Eucaristia. Então, tem uma estrutura. Então, você vai participar dentro dessa estrutura, né? Agora, você diz assim, ó, Padre Pedro, mas eu não vou participar da novena na igreja. Vou participar da novena na minha casa. E eu faço como? Primeira coisa, prepare a sua casa para a novena. Sua casa também é uma igreja. Então, prepare ali um altarzinho e busque as orações próprias da igreja para aquela novena que você deseja fazer. Por exemplo, vou fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida, desse ano. Então, a novena de Nossa Senhora Aparecida tem um livrinho. Então, procure o livrinho, siga o livrinho ali com todas as orações. Não, Padre, eu quero fazer a novena de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Vá lá no site, santacabeça.com.br, tem lá o texto da novena direitinho, os nove dias. Não, eu quero fazer a novena de São José. Procure a novena de São José, que está disponível na internet, em vários lugares aí, para você poder fazer a novena direitinho, com todas aquelas orações próprias de uma novena de São José. Agora, o que é também possível? Não, Padre, eu vou fazer a novena, mas vou fazer pela televisão. Ou seja, está acontecendo uma novena na televisão, e eu vou acompanhar essa novena pela televisão. Não tem problema. Prepara ali um altazinho do lado da televisão, e siga a programação da televisão direitinho. Porque normalmente, quando é pela televisão, ou quando é por um YouTube, por alguma coisa assim, então, quem está transmitindo, já passa para você essa estrutura. Agora, o que é mais importante de tudo? Primeira coisa, estabeleça o seu objetivo para a novena. Ah, vou fazer a novena, mas não sei para quê. Mas não sabe para quê. Vai fazer a novena para quê? Então, veja, a sua novena é para você alcançar uma graça? É para você poder modificar a sua própria vida? Alguma coisa que você sente que precisava muito modificar, mas você não está conseguindo. Então, você faz uma novena, ou para o Divino Pai Eterno, para o Espírito Santo, ou para as Santas Chagas de Jesus, ou para São José, para quem for. Para que você vai fazer essa novena? Para você poder modificar a sua própria vida. Agora, você também pode fazer a novena para agradecer uma dádiva. É agradecer uma dádiva. Isso é muito importante. E eu diria mais a você. Se você fizer uma novena pedindo algo, e alcançou esse algo, então, por favor, depois faça uma novena de ação de graças, para agradecer a dádiva alcançada. Não seja apenas uma pessoa interesseira. Ah, eu consegui o que eu quero, agora está tudo bem. Não, faça uma novena para agradecer. Depois de tudo isso, pense assim. E eu? Tenho feito minhas novenas de que modo? Tenho feito minhas novenas de que maneira? Eu gosto de fazer novena? E aí você pode dizer assim, ah, padre, eu não gosto de fazer novena. Tem algum problema? Problema nenhum. A novena é algo que a igreja nos oferece como metodologia, como opção, como método, como oportunidade para podermos interiorizar ainda mais a vivência da nossa fé. Mas se você não quer fazer isso, não constitui nenhum pecado. Tá bom? Bom, já se inscreveu aqui no canal Padre Pedro? Não? Vai estar esperando o quê, uai? Se inscreve, né? Só clicar aí, se inscrever. Você se inscreve, e aí você aproveita, já deixa o seu like, o seu joinha, que para a gente é bastante importante porque ajuda o YouTube a despejar esse programa por aí afora para muito mais gente ver. Olha, daqui a pouco eu vou ler dois comentários muito interessantes. Mas antes, eu vou ler um trechinho do livro Paz Interior e Meio à Crise. Está na página 9, e eu acho que você vai gostar muito desse trechinho. Aliás, esse livro está à sua disposição lá na Hotmart, viu? Na página 9 eu digo assim, nem sempre podemos evitar as crises em nossas vidas. Algumas delas chegam de forma inesperada, como a morte de alguém, uma doença, uma dívida, uma traição, e tantas outras coisas. No entanto, podemos descobrir como enfrentar cada crise sem perder a paz interior. E essa é precisamente a proposta do livro Paz Interior e Meio à Crise, que está à disposição para você lá na Hotmart. Tem o link aqui na descrição desse vídeo e que você pode adquirir. Com muita alegria, eu escrevi esse livro justamente para a gente não perder a paz mesmo em épocas de crises. Tá bom? E olha, deixa eu ver aqui. Eu tenho dois comentários aqui. Isso. Tenho dois comentários aqui. O primeiro comentário é um comentário de uma pessoa que o perfil dela chama-se Na Cozinha com Rose Vasquez. Vasquez. Eu até fui lá bisbilhotar o perfil dela. Uma belezinha. Ela ensina receitas, gente. Então, se você quiser conhecer, é Na Cozinha com Rose Vasquez. Ela diz assim, Bom dia, Padre Pedro. Sua bênção. Encontrei o senhor por acaso e já me escrevi. Estou amando suas orientações. Muito obrigado. Deus lhe pague. Ô, Rose, eu que agradeço. Que bom que você está gostando e tomara que isso ajude a você fazer comidas ainda mais saborosas e gostosas. Tá bom? Depois tem mais uma aqui. É de Odete Quadros. Ela diz assim, Eu tenho 79 anos, faço o serviço da minha casa, que é bem grande. Vendo Natura, Avon, Langerie, vou à missa sexta-feira e domingo, vou dançar terças e quintas, dirijo e faz 67 anos que sou do apostolado da oração. Amanhã não envelhece. Tenho dores, mas faço como rio. Vou contornando as pedras do caminho até chegar no oceano das misericórdias de Deus. Bom dia a todos. Gente do céu, eu amei isso aqui. Amei. Oh, Odete, querida, meu Deus do céu. Mas que coisa maravilhosa. Você realmente é um exemplo para nós todos. Então, olha, parabéns. Isso mesmo. como o rio vai contornando as pedras e vamos tocar a vida para a frente. Gostei demais da conta. Oh, gente, faz um favor para mim. Se você ainda não é membro aqui do canal Pai Pedro, torne-se membro. Ajuda demais a gente. A gente sustenta esse canal com esse tipo de ajuda. ou então para aquelas pessoas que não podem nos ajudar desse modo. Daqui a pouquinho eu vou dizer uma outra maneira de você ajudar. Mas agora eu quero deixar aqui um abraço muito carinhoso para os novos membros aqui do canal Padre Pedro Cunha. Está aparecendo aí no seu vídeo e eu sou extremamente grato a vocês. Gratidão eterna por vocês aqui que fazem parte aqui do canal Padre Pedro Cunha como membros. E olha, ah, para os membros do canal Padre Pedro Cunha eu vou postar essa semana um vídeo que eu fiz aqui sobre os passarinhos aqui de casa. Eu tenho um casal de rolinha ali, olha, colocando os seus ovos para nascer os seus filhotes já está nascendo. E agora lá perto do meu fogão também tem um sabiá que resolveu fazer o seu ninho. Então eu gravei isso, gravei os meus passarinhos aqui tomando banho vou postar para vocês lá para vocês verem que maravilha que ficou. Então a outra maneira de você ajudar aqui ao canal do Padre Pedro é através do nosso Pix. É assim, esse Pix que está aparecendo aqui para você você pode utilizar e enviar o seu Pix para a gente e está tudo certo. Então gente querida, eu agora quero rezar, pedir a Deus por você para que você realmente possa ter um tempo de graça e de paz. Querido e amado Jesus, eu te suplico e eu te peço que nesse dia o Senhor possa tocar o coração e a vida desta pessoa que agora está assistindo esse vídeo. esteja esteja ela passando por qualquer que seja o problema a dificuldade o sofrimento a dor ou a alegria e o bem-estar. Esteja Jesus agora presente na vida desta pessoa. Pois eu agora busco lá no seu coração o alto dos céus uma bênção toda especial a bênção do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prontinho. Agora é só esperar o nosso próximo chá com o Padre Pedro. E olha, por favor, não esquece não, agora você deixa aqui o seu comentário. O que é que você achou desse programa? E se achar conveniente, por favor, também compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. eu acho que se você gostou, pode ser que elas também venham a gostar. Você não acha? Então, olha, fiquem com Deus. Um abraço carioso para vocês. Até o nosso próximo chá com o Padre Pedro.